Bom, quem ouviu sueriste aqui na roça, vou mostrar para vocês aqui, a frutinha que está carregadinha, esse pé aqui ó, essa aqui é a acerola, tem que dar mais para ter uma carregadinha, né? A acerola por ser a fruta com maior fervo e vitamina C, a acerola apresenta propriedades antioxidantes além de estimular, a síntese de colágeno, componente fundamental para manter a saúde, os ossos e tecidos conectivos, pois os benefícios que este pequeno fruto pode oferecer à saúde são incríveis. Valor nutricional da acerola A acerola esconde, em seus 40 gramas de massa suculenta, inúmeros nutrientes, além de flavonoides, vitaminas E, B1 e B6, ela também apresenta minerais como fósforo, fero, potássio, magnésio e cálcio. Outro famoso componente da acerola é o carotenoide, substância responsável pela cor vermelha da fruta. E mais, considerada antioxidante, o que indica que auxilia na prevenção do envelhecimento precoce das células. Mas seus componentes benéficos não param por aí. A acerola é a fruta que apresenta o maior teor de vitamina C. Algumas variedades desta fruta alcançam até 5 mil mililitros de vitamina C por 100g de polpa. Ainda dentro das estatísticas, a acerola possui 100 vezes mais vitamina C do que o limão, 20 vezes mais do que a goiaba e 10 vezes mais do que o caju ou a amora. Em outras palavras, consumir 3 a 4 frutinhas destas pode sobrir a necessidade diária de vitamina C de um adulto. Vale de saltar que quanto mais verde for a fruta, mais vitamina C oferecerá. Logo uma fruta verde escura apresentará 90% mais de vitamina C e 50% menos de açúcar. Ainda, se compararmos a acerola e a laranja, descobriremos algo interessante. A acerola possui mais vitamina A do que a laranja. Esta vitamina é responsável por prevenir doenças como a cegueira noturna. A quantidade diária recomendada de vitamina A é de 900 microgramas para homens e 700 para mulheres. Neste sentido, enquanto a laranja nos oferece 20 microgramas desta vitamina A. A acerola surge como a campeã em teores, apresentando 76 microgramas. Propriedades da acerola. Por ser a fruta com maior fruta com maior fruta com vitamina C, a acerola apresenta propriedades antioxidantes. Além de estimular a síntese de colágeno, componente fundamental para manter a saúde dos ossos e tecidos conectivos. Também combate a fadiga, esgotamento nervoso e estresse, além de contar com propriedades anti-infecciosas. Que ajudam a estimular as defesas do organismo. Devido a sua riqueza em minerais a acerola é um bom vimineralizante, sua alta concentração. Enflavonoides e antofianinas lhe conferem propriedades antioxidantes, tornando-a eficaz na prevenção de doenças como o câncer e cardíacas. Também é indicada para auxiliar em casos de afecções pulmonares, tratamento de desenterias, cicatrização de feridas, gripes, hemorragias nasais e gengivais, dores musculares, reumatismo, anemia, doenças do fígado e dietas para pessoas em recuperação de desgastes físicos ou desnutridas, dentre outras. Refeitas do suco de acerola. Tirar a acerola, vou usar aqui um pouco de ela. Nada um cheirinho bom, cheirinho de abacaxi, cheirinho bem cheiroso, doce. Vamos fazer o suco. Se lava bem a acerola. Vamos fazer o suco. Vamos fazer o suco. Vamos fazer o suco. Vamos fazer o suco. Vamos colocar o suco. Vamos botar um pouco de água. agora vamos peneirar, peneirar o suco e mexer com a cor e assim para sair melhor o suco e sair melhor, fica muito grosso depois é só adoçar a gosto de adoçar com almoçante e com açúcar esse aqui é um santo remédio não tem mais vitamina C do que a laranja prontinho o suco está prontinho o suco de acerola é só adoçar é só adoçar se gostou do meu vídeo dê um joinha aí inscreva-se no canal até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí e aí